Música Meu nome é Eliezer, como já foi falado, trabalho no CERPRO, sou analista da área de coordenação estratégica de tecnologia do CERPRO. Lá nós somos responsáveis pela prospecção e pesquisa de novas tecnologias para o governo. A nossa área, ela recebe demanda do cliente quando há alguma necessidade de alguma tecnologia nova, ou então quando a gente percebe alguma necessidade dentro da própria empresa, a gente procura no mercado alguma solução que possa atender a nossa necessidade. Eu vou passar aqui, eu vou falar um pouquinho o que é o CERPRO. A maioria de vocês já conhece o CERPRO, para quem não conhece vai ter ouvido o vídeo institucional. Nossos serviços e clientes, API GOV como solução, como nós utilizamos o WCO2 dentro do API GOV, a volumetria, as APIs expostas. E o futuro que a gente espera das APIs. Agora eu vou passar um vídeo institucional falando sobre o que é o CERPRO e como o CERPRO trabalha na vida de cada um dos cidadãos brasileiros. São mais de 206 milhões de brasileiros, cada um com sua identidade, seus anseios e suas necessidades. Há mais de 50 anos, assumimos um desafio, utilizar soluções digitais para facilitar a vida das pessoas de forma segura, confiável e inovadora. O CERPRO é uma empresa digital e existimos para transformar, evoluir e criar novas conexões. Somos a maior empresa pública de tecnologias digitais do mundo. Nossa missão, conectar governo e sociedade com soluções digitais. Nosso compromisso, a eficiência na gestão do Estado brasileiro, com a economia dos recursos públicos e transparência do governo. Somos mais de 7 mil pessoas dedicadas a simplificar a vida do cidadão e aperfeiçoar a gestão do Estado. Estamos presentes em todo o território nacional. Com três centros de dados, o CERPRO armazena, protege e trata os dados governamentais, possuindo a competência para transformá-los em informações vitais para o crescimento do país. As soluções tecnológicas CERPRO são responsáveis pela modernização e eficiência do Estado. Segurança e confiabilidade são as nossas marcas e nossa história é feita de transformações digitais. Dos formulários em papel, como as declarações de imposto de renda, aos aplicativos mobile, dos blocos de notas fiscais à nota fiscal eletrônica, do excesso de pastas e documentos ao Cisco Max e ao porto sem papel. Por acreditar numa relação mais próxima entre governo e sociedade, oferecemos inúmeras soluções digitais para o cidadão, como Carteira Nacional de Habilitação, Sistema de Notificação Eletrônica, Certificação Digital e Sistema de Emissão de Passaporte. Nossa inspiração é construir um governo digital eficiente, consolidar a cidadania digital, reduzindo a burocracia, facilitando a relação governo-sociedade e diminuindo fronteiras entre as várias instituições públicas. Queremos oferecer ao país soluções integradas, ágeis e móveis. A inovação está no nosso DNA. A ousadia de fazer diferente e a vontade de entregar soluções com rapidez e qualidade é o que nos move na construção de um Brasil melhor. Serpro. Soluções digitais que conectam governo e sociedade. Então, nós somos uma empresa com 54 anos de experiência na área de TI que vem oferecendo serviços, vem oferecendo soluções para o governo e para a sociedade. Entre todos esses nossos clientes, aqui tem apenas um, entre os 680 contratos ativos que nós possuímos, entre todos os clientes que nós temos, temos você como cliente. Você, em algum momento, utilizou os serviços do Serpro. Quantos aqui já tem a nova carteira de motorista que já vem com QR Code? Quantos aqui já tem? Muito bom. Você já percebeu aquele QR Code que está ali atrás da carteira de motorista? Naquele QR Code tem todas as informações que tem na carteira de motorista e funciona de forma offline. Não precisa que a pessoa utilize um aplicativo conectado à internet para verificar se aquela carteira é válida ou não. Naquele QR Code já tem toda a informação criptografada e tudo o que precisa para que o guarda de trânsito, caso não possua acesso à internet, ele possa validar a sua carteira de motorista. Assim como também outras iniciativas, que estima-se que mais ou menos lá para fevereiro vai entrar, vai ser a possibilidade do uso da carteira de motorista digital, que você vai poder usar no seu celular e apresentar como documento ali verdadeiro e fiel. Então, entre todos os nossos clientes, nós temos você que utilizou e que utiliza todos os dias os serviços do Serpro. Diante disso tudo, do que foi mostrado no vídeo, inclusive, nós temos 1.269 serviços expostos em nosso centro de dados. Nós temos três centros de dados. Um em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E as informações de imposto de renda, todas as informações que você disponibiliza para a Receita Federal estão lá, de Porto, da Polícia Federal também. Quem é que precisou viajar e precisou do seu passaporte? Aquela solução ali, do passaporte, foi desenvolvida também pelo Serpro. Naquele chip do passaporte tem informações suas, tem informação lá da sua biometria, já ali dentro, e é considerado um dos mais seguros do mundo. Então, diante disso, nós também temos cerca de 3 mil transações, que poderiam ser expostas como API, poderiam ser utilizadas como API, mas que ainda não são APIs. Além de todos os web services que nós já possuímos, ainda teria ali 3 mil transações que poderiam ser transformadas em APIs. E, o mais interessante, existe interesse em cima dessas APIs, em cima dessas transações. Interesse pelos órgãos públicos, interesse da parte privada, por cada uma dessas APIs. Vimos, então, a necessidade, a oportunidade de negócio de expor as APIs. Mas como poderíamos fazer isso? Cada um dos sistemas que nós trabalhamos, pelo menos trabalhávamos, criava um sistema de autenticação, bilhetagem, única e exclusivo para cada sistema. Isso demandava tempo, isso demandava retrabalho, muitas das vezes. Foi, então, que nós pensamos em criar uma plataforma de exposição de API corporativa. Uma plataforma que fosse uma plataforma de governo. Foi, então, que surgiu o API.gov. O API.gov, ele serve para conectar, para expor as APIs para o mundo externo. A quem tiver necessidade das APIs que nós possuímos, nós podemos disponibilizá-las pelo API.gov. Só que, lembrando, nós somos os guardiões dessas informações, mas nós não somos os donos dessas informações. As informações da Receita Federal, as informações dos portos, nós não somos donos dessas informações. Então, mediante a autorização do cliente, aí nós criamos a API e expomos ela. E utilizamos, e encontramos no WSO2 API Manager a possibilidade de expor essas APIs. Pelo controle de acesso, bilhetagem e monitoramento. Permitindo que as APIs externas, por meio de sistemas, ou até um app mobile, ou qualquer aplicativo de business intelligence, pudesse acessar essas informações. E o melhor, diante da crise que nós vivemos, crise do governo e tudo mais, nós podemos, então, comercializar essas APIs. Temos a informação, temos aquilo que o mercado precisa. E podemos disponibilizar essas informações. Então, entre eles, nós temos Detran, CIAP, CIASG, Comprasnet, e o Externa. O Externa, inclusive, é um sistema que permite a exposição de dados geográficos de governo. Você pode colocar várias camadas, algumas camadas que a Google não possui, porque são informações brasileiras, são informações restritas do governo brasileiro. Por exemplo, o local onde tem os postos de saúde. Consigo fazer, consigo expor essa informação. O local onde tem delegacias. Eu posso plotar no mapa as informações lá. E, assim, isso, a questão do Externa, por exemplo, ele não retira, ele não faz uma concorrência com o Google. Eu posso utilizar o Google como fundo e, em cima, colocar mais uma camada. Interessante que o Externa é também exposto pelo API GOV. Essa carteira de motorista, cada um de vocês que estão renovando a carteira e tem esse QR Code, todos esses QR Codes que você tem, eles passaram pela plataforma API GOV. Então, por meio do API GOV, as empresas que, algumas empresas que, no Brasil, são permitidas para impressão, essas gráficas, acessa ao nosso sistema e aí, mediante uma autorização, elas recebem essa informação, recebem o QR Code para que seja impresso cada uma das carteiras de motorista. Ok. Como foi que nós utilizamos o WSO2 API Manager dentro do API GOV? Talvez, mais na frente, alguém venha falar sobre a questão técnica de como é que funciona o WSO2 API Manager, mas aqui já posso adiantar de antemão que ele tem um módulo que é a Store, o Publisher e o Gateway. Store, onde se expõem as APIs, onde eu posso criar ali uma vitrine e expor as APIs e o local também onde o cliente pode acessar as APIs que ele tem acesso, verificar a quantidade de APIs que ele já consumiu. Temos o Publisher, que é o local específico para que, no nosso caso lá, os desenvolvedores ou gestores de negócio, eles possam publicar as APIs que já possuem na nossa infraestrutura. Então, o Publisher, ele é exclusivo, no caso, para os gestores, a parte interna do SERPRO. E o Gateway, onde a máquina vai conversar com a API. Então, quando eu exponho a API no Store, eu publico ela no Publisher, mas quem consome, a porta de entrada por onde consome essa API é o Gateway. Dentro dessa infraestrutura, nós utilizamos dois Gateways, trabalhando como workers, dois Publishers e Store, e um Gateway Manager, que seria um Gateway que ele teria a responsabilidade de gerenciar as informações que estão sendo enviadas por dois workers. Os Gateway Workers, eles é que trabalham, de fato. Então, diante disso, e nós precisamos também colocar um DAS, porque o bilhetador corporativo, que nós já tínhamos, inclusive, no SERPRO, nós, utilizando essa plataforma, a gente pôde reaproveitar esse bilhetador. Por meio do DAS, nós criamos lá uma função que permite que toda a informação que venha de consumo de API, ela possa ser enviada para uma outra API, que, no caso, é o bilhetador corporativo. E é esse bilhetador corporativo que tem acesso ao sistema financeiro do SERPRO. E a questão também da gestão de contratos. Quanto à volumetria, inicialmente, nós pensamos numa infraestrutura com a capacidade de 256 requisições por segundo. Esse foi o nosso pensamento inicial. Quando, inclusive, desenhei e construí toda a plataforma, pensamos nessa volumetria. Lembrando que essa capacidade não é questão apenas do produto, mas tem toda a questão da infraestrutura envolvendo isso. Da ponta de quem está acessando, passando pela plataforma até o consumo da API. Se a API demorar para responder, a API em si demorar para responder, então eu tenho uma quantidade menor de requisições por minuto que ela vai suportar. Então depende muito da API que está sendo exposta. Diante disso, a gente fez uns testes de carga envolvendo alguns cenários. O cenário mais interessante, mais ótimo em relação a essa infraestrutura, nós chegamos a cerca de 1.700 requisições por segundo. Isso utilizando uma API com um cache, uma tecnologia de cache. Não vou falar exatamente de tecnologia. A gente utilizou uma tecnologia de cache para essa API e permitiu que fosse uma quantidade de requisição de 1.700 requisições por segundo. Uma outra API, a gente expôs ela sem cache, ela indiretamente é uma base de dados, chegamos à volumetria de 1.000 requisições por segundo. Tivemos uma demora um pouquinho maior, mas a gente percebe que a questão não é somente a plataforma, mas também todo o ecossistema que envolve a exposição dessa API. Um outro caso, que é a consulta de API com imagem, esse caso exclusivamente é o caso do Lince. O Lince é que é o sistema que expõe o QR Code para as carteiras de motorista. Então, como ele recebe mais informação, é necessário que a gráfica mande algumas informações para validar, e aí o Lince, por meio do API Manager, ele envia o QR Code, aquela imagem, de volta para a API. E aí, nesse caso, nós chegamos a 150 requisições por segundo. 150 requisições por segundo. E numa API mais complexa ainda, que é uma API chamada Data Valid, inclusive é um dos novos serviços que a gente está expondo, que é um serviço que você informa o CNPJ ou o CPF, e ele faz uma validação em todo, saber se o CPF está ok, se tem algum problema, e já retorna para você um ok. Ok ou não ok? O que quer dizer? Você pergunta se um CPF ou CNPJ está válido, ele faz toda uma validação nas bases que nós temos, e já retorna um valor para você. Só que essa API, no caso, ela é bem complexa, porque ela faz recursividade, inclusive dentro da plataforma. Ela reutiliza APIs que estão dentro da plataforma. E aí, assim, ainda tem a questão em casos de que a API da WSO2 está aqui no Centro de Dados de Brasília, e tem algumas outras que estão lá em São Paulo. E isso acaba aumentando um pouquinho o delay. E aí nós chegamos a esse caso, que seria de 100 requisições por segundo. Pegando a média de todos, nós temos aí 700 requisições por segundo. bem mais do que a gente tinha previsto inicialmente para a solução. E qual a estratégia de negócio do Serpro para a API? O Serpro, ele pretende expor APIs para o governo, para a empresa e para o cidadão. A gente, por meio de um portal de vendas, que você pode, inclusive, acessar lá, apigov.serpro.gov.br, você vai visualizar um portal de vendas que é a vitrine de algumas APIs que já podem ser comercializadas, já podem ser expostas. Inicialmente, é só dando um parêntese, inicialmente, esse portal, nós desenvolvemos ele utilizando o próprio Store do API Manager. A gente pegou a Store do API Manager, estudou a linguagem com que ela era feita, que era o Jaggery, estudou ela, desenvolveu um portal em cima disso e expôs as APIs. Só que, como a gente tem todo um fluxo de tecnologia do Serpro, que é necessário internalizar uma tecnologia, então, eu teria que internalizar o Jaggery para que pudesse ser construído um novo portal, os portais dentro. Então, para que a gente não tivesse todo esse fluxo, tivemos que fazer um outro portal. Então, o portal que está lá, que é o portal de vendas, ele não foi feito em Jaggery, foi feito em Java, porque é uma tecnologia que nós já dominamos, a tecnologia que está internalizada dentro do Serpro. Mas, inicialmente, nós fizemos em Jaggery e passamos a expor essas informações, as informações de APIs dentro do portal. Então, o portal de vendas, o portal do parceiro, o portal do parceiro, aí onde entra a questão de uma estratégia que nós queremos também. Não somente expor a API, mas vender também o serviço de exposição de API, o gerenciador de API. No caso, um órgão, por exemplo, como o BNDES, poderia ter o seu próprio API Manager dentro do Serpro. É um exemplo que a estratégia de negócio que nós tivemos pensando também. Então, seria um portal do parceiro, onde o parceiro pode expor suas APIs, ter toda a questão do fluxo de aprovação, pode aprovar as APIs por meio do fluxo de aprovação. E também teremos a questão do portal do gestor, onde o gestor do produto, que aí já é dentro do Serpro, cada área de negócio, cada área de negócio do governo tem uma URC, que é uma área responsável por tratar cada um dos órgãos. Então, o gestor ali, ele pode auxiliar o parceiro na aprovação e na exposição de alguma informação ali da API. E utilizando o Gateway de API, exclusivamente aquela informação do Gateway lá, que nós temos lá do WSO2, o cliente podendo acessar o portal, visualizar suas informações, de quantas requisições foram feitas em um determinado período. Então, temos isso também dentro da estratégia de negócio do API.gov. E, por fim, a automação comercial e financeira. Ele pode integrar diretamente ao sistema de RU do governo. Então, a ideia nossa é trabalhar também com sistemas pré-pago. Você define lá a quantidade de requisições que você quer, e, a partir daí, você consome essas informações. Quando passar naquele ponto, você vai e corta. Ou, então, um sistema pós-pago com franquias. Então, a gente tem cada uma dessas estratégias em cima do API.gov. E, finalmente, as APIs expostas, como eu acabei de falar para vocês, o Linse, hoje, é o que mais está demandando requisições do API.gov. Ele foi uma das primeiras APIs a serem expostas pelo API.gov. A pessoa, no caso, só temos três clientes, que são as gráficas que acessam as informações dos QR Codes. E a comunicação entre as gráficas e o API.gov, no caso, é por meio de OAuth 2. E, do API.gov, com a API em si, ele utiliza JWT. Utiliza uma tecnologia de JWT. Aí, você pode perguntar, mas o que foi, qual foi o custo que vocês tiveram para expor essas APIs dentro dessa plataforma? Nenhum. A gente já tinha um web service com SOAP, já tinha REST. Simplesmente, a gente pegou e publicou essa API, essas APIs dentro da plataforma. Com isso, a gente ganhou tempo, porque uma das maiores questões em relação ao SERP é a segurança. A gente frisa muito na questão da segurança. Então, sempre tem que abrir regras de firewall do servidor para ser exposto para a internet. Tem toda uma auditoria de como vai expor isso pela internet. E, por meio de uma plataforma única, onde eu confio na forma como vai ser exposta essas APIs, eu posso facilmente pegar uma API sem nenhuma segurança dentro do meu back-end e expor dentro do API Manager. Porque, a partir de agora, o API Manager vai ficar responsável pela segurança que vai ter na exposição dessa API. Então, nós temos também consulta CPF, consulta CNPJ, data valid, que eu acabei de falar, nota fiscal, eletrônica, o CIAP, que é, inclusive, um dos sistemas que mais... é o que gerencia todo o pessoal, todos os servidores da esfera federal. E a API-CIAF também está exposta lá. Algumas funcionalidades da API-CIAF está exposta lá, que é o sistema financeiro, o CIASG também. E o futuro? O que nós pretendemos fazer com a exposição de APIs? Nós, primeiro, a gente pretende pegar aquelas 3 mil possibilidades de criação de API junto ao mercado e verificar qual é a necessidade mesmo. O que o mercado precisa em relação a essas APIs? Aí, sim, a gente investe no desenvolvimento, na exposição daquelas transações como APIs. Que aí seria uma coisa mais focada, mais centralizada naquilo que realmente precisa. Eu não vou pegar tudo de uma vez e expor já como APIs sem ter a necessidade. A outra questão também é o uso do container. Temos uma plataforma lá, chamada Estaleiro, que trabalha com container, que permite que a gente crie lá. Eu posso criar várias instâncias WSO2 ali dentro, ou então eu posso pegar aplicativos dentro da empresa, em vez de criar, toda vez criar uma nova infraestrutura, eu reutilizo o Estaleiro. O Estaleiro é uma plataforma que nós temos para uso de container também. E a questão da migração 2.0, que agora é 2.0.1. A nossa versão está na 1.9.1 e já conseguimos bastante evolução com ela. Pretendemos mudar para a versão 2.1. A exposição de APIs como serviço, essa questão aqui é o que eu falei para vocês, quanto a expor, não somente a API, expor o serviço de gerenciamento de APIs. E incluir mais testes no back-end. Então, em geral, é exatamente isso que a gente tem tratado e trabalhado em cima das APIs dentro do CERP. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Sim? Portal de venda. Sobre o portal de venda. Estava no slide antes. Deixa eu ver aqui. Esse portal de venda, por meio desses portais, vocês estão monetizando os APIs ou é outra coisa? Esse portal de venda é a nossa vitrine de APIs. Esse portal de vendas é onde o público externo acessa esse portal e visualiza quais são as APIs que estão sendo expostas. O conjunto, o portal, é apenas uma parte do API GOV. Apenas uma parte. A questão da monetização já trabalha dentro do API Gateway. Gateway de APIs. O portal de vendas aqui é só mesmo uma vitrine, o local onde ele visualiza as APIs expostas e pode ali contratar, inclusive, qual API que ele pretende utilizar. A ideia é essa. Ok? Mais alguém? Sim? Eu, como desenvolvedor, já tive algumas experiências implementando algumas APIs da CERP, principalmente a de nota fiscal. e olhando os fóruns, essa é sempre uma API polêmica, pela questão do formato de XSD, o formato de versionamento. Você tendo uma camada ali na frente de um API, por exemplo, vocês pensam em desenvolver ou pensar uma experiência diferente para os desenvolvedores, de você conseguir consumir uma API SOP, de repente expor essa API no formato REST, ou colocar, ou vocês mesmos oferecerem kit de desenvolvimento em cima da API de vocês, dando todo o suporte para desenvolvedor e para que, no futuro de implementação, evolução, esse desenvolvedor não precisa recorrer a fóruns ou bibliotecas externas. Hoje vocês pensam em se posicionar como donos dessas APIs, pensando no ciclo de vida de um software de ponto a ponta, desde a concepção, desenho, até o versionamento? Sim. A gente confessa que teve alguns momentos que as APIs foram expostas e talvez não tenha tanta documentação ou então as informações não estavam lá disponíveis tão quanto vocês precisavam. Aí a questão é, nós queremos, nós estamos, inclusive, trabalhando em cima de um portal do desenvolvedor. As APIs, inclusive, que são SOP, por meio da plataforma, ela pode ser também exportada como REST. Eu posso pegar uma API SOP que já funciona hoje e, sem ter que alterar muita coisa nela, já utilizar a plataforma para expor ela como REST. No REST, eu posso também criar, por meio da plataforma, um Swagger. Um Swagger que permite que ali tenha toda a documentação que possa ser lida pelo desenvolvedor. E, dentro dessa plataforma do API GOV, também tem uma área exclusiva para desenvolvedores, que ali, a ideia é dar exemplos de cada um dos códigos. Exemplo de codificação em Java, exemplo em codificação em PHP, exemplo de codificação em qualquer outra das linguagens, pelo menos as mais atuais hoje no mercado. A ideia é expor essa API, expor também exemplo de como fazer a autenticação dessas APIs no API GOV e facilitar a vida também do desenvolvedor. Afinal de contas, nós também somos desenvolvedores e sei do que você está falando. Sim. Vocês já estão fazendo monetização ou ainda é uma iniciativa incipiente? Ou você tem resultados financeiros que você possa falar para a gente? Como é que está esse processo? O que a gente começou a fazer recentemente, assim, inicialmente, a gente teve a estratégia de expor, assim, primeiro, quando o cliente entra em contato com a gente, a gente expõe a API em forma de degustação. Eles acessam essa API, começam a usar essa API, geralmente a API está em ambiente de homologação. Então, depois que é fechado o contrato, aí sim que a gente pode, aí sim que a gente passa a cobrar. Aí a gente define um acordo de nível de serviço para cada uma das APIs que são expostas. A gente começou a cobrar mesmo recentemente. Cerca de três meses ou quatro meses para cá, a gente começou, de fato, a cobrar. E aí, a forma como é cobrado depende muito da forma como o contrato é feito entre o cliente e o CERPRO. pode ser por meio, sei lá, se já a empresa ou o órgão já tem um desenvolvimento de um tal CERPRO, pode gerar créditos, por exemplo. Créditos na hora de estar desenvolvendo, na exposição. Então, tem muita... Depende muito da forma como é criado o contrato. Para cada situação, existe um contrato específico. Quando ele está em homologação, você deixa em um sandbox, por exemplo, e depois negra ele para o ambiente. Exatamente. Então, quando está em homologação, a gente deixa no sandbox. Só dá, no caso, restringe, inclusive, para aquele usuário do API.gov para que ele só acesse a informação do sandbox. Aí, quando ele firma o contrato, eu, então, possibilito que ele acesse também a informação de produção. Legal. Bacana. Boa tarde. Boa tarde. Fora o API Manager da WSO2, vocês utilizam algum outro produto? Algum outro... Porque o stack deles é muito grande. Sim. E acredito que o case da CERP acaba chamando muita atenção pela questão de segurança e tudo. Então, acaba encorajando, realmente, a utilização de outros produtos também. Vocês têm algum outro produto fora o API Manager? Olha só. Como na nossa área, lá, é uma área de prospecção de novas tecnologias, e, atualmente, nós estamos trabalhando com IoT, estamos trabalhando com blockchain, data analytics, big data, e machine learning. E aí, uma das prospecções que nós estamos fazendo também envolve a questão do WSO2 IoT Server. Desculpa. O WSO2 IoT Server. Estamos prospectando e verificando junto ao mercado. Ele é uma das possibilidades para que a gente possa criar também uma plataforma de IoT dentro do CERP. Certo? Mais alguma? Ok? Não? Boa tarde. Você comentou alguma coisa relativa a uma tecnologia envolvendo blockchain que vocês já têm. Blockchain, como são áreas distintas lá no CERP, por exemplo, a minha área lá, inicialmente, nós trabalhamos com API Manager, depois, aí passamos, nós somos a área desbravadora, que vai encontrando as outras tecnologias e que internaliza e passa para as demais áreas e entrega responsabilidade para uma outra área. Agora, por exemplo, nós começamos a trabalhar com IoT, e tem uma área de Salvador que está específica com blockchain. Essa área, eles estão, por enquanto, estudando como é que funciona a plataforma e pensando em alguns casos dentro do governo para que isso possa ser aplicado. Nós estamos começando ainda, está no início, nós não temos ainda um protótipo, uma coisa já pronta para mostrar para o mercado, por exemplo. mas já temos coisas internas que são o exemplo de uso de uma eleição dentro da CIPA, então, essas informações que nós estamos utilizando dentro do CERB para testar como funciona para se expor como uma solução de governo. Ok. Então, pessoal, eu agradeço a cada um de vocês e me coloco também à disposição, o e-mail também está ali no slide, se tiver eu passo aqui. Isso, o e-mail vai estar disponível para vocês, então agradeço a todos vocês e entrego novamente a palavra. Obrigado, viu? Obrigado. Aplausos. Aplausos.